Música Ness, Treducod aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada, como vocês estão vendo no título, perdemos aí nossa virgindade aqui no Black Ops 3 galera Primeiro nuclear pra vocês, e não foi um nuclear qualquer, foi um 49-0 Eu tava jogando aí pra pegar o nuclear né cara, primeiro nuclear que eu consegui pegar aí Tava usando o streak de suporte que vocês estão vendo ali A classe que eu estava usando galera, tá aparecendo na tela aí Eu tava usando a mira MLE, não sei como é que se fala, acho que é assim Silenciador e coronha, eu tava jogando de KN44 Os perks ali eu tava jogando de aposte alto oportunista Consciência e silêncio mortal Essa é a classe que eu estava jogando aí nessa partida E eu tava realmente jogando para pegar o nuclear Mas essa partida não me favoreceu muito pra isso Vocês vão ver que várias vezes eu vou quase morrer Principalmente pra um cara que tava de 12 Lá no começo da gameplay, se vocês viram Eu tomei um tiro dele e quase morri Vocês vão ver várias vezes que eu quase vou morrer pra ele Então foi bem complicado, mas foi um nuclear muito da hora Na verdade era pra eu ter pego dois nuclear já hoje Essa gameplay de hoje de manhã Eu acabei perdendo nuclear por 3 kills Mas foi muita cagada Foi burrada minha e também foi zika Tipo, eu morri O cara tava com aquele specialist Que ele ativa Ele fica com um escudo no corpo E acontece que eu tava acertando os tiros na cabeça dele Mas o meu dedo escapou do botão de atirar E eu acabei morrendo Faltando 3 kills Para o nuclear Fiquei muito puto Aí logo depois Aí eu consegui pegar esse nuclear aí, mano Vocês puderam ver Se vocês não viram Voltem um pouquinho na gameplay Que eu também não entrei nessa sala Bem no comecinho Já tinha dado aí uns 30 segundos Então Vocês tá ligado que eu não gosto muito De entrar em sala Em andamento Pelo fato que o respawn fica meio bugado Mas nessa gameplay Felizmente deu tudo certo Eu consegui pegar o nuclear pra vocês Vocês tão vendo aí que eu tô usando a foice também Cara, a foice aí Consegui pegar bastante kill com ela Vocês vão ver que nessa hora Eu vou ficar meio que camperando aí Tava esperando os caras virem, né Não sou idiota de perder o nuclear Acabou que não veio ninguém Mas cara, velho Na moral, velho Esse nuclear foi muito da hora Vocês vão ver também Que depois que eu pegar o nuclear Eu vou conseguir pegar várias kills ainda Tipo Velho, eu matei 49, cara Só usando streak de suporte Mano, imagina se eu tivesse de reps, cara E aí eu consegui pegar aí Uma gameplay muito melhor ainda Né, cara Mas tá aí, galera Tá registrado aí O meu primeiro nuclear Espero aí que consiga pegar muitos outros E queria também agradecer Aos teammates, né, cara Porque os caras soltaram o AV pra nós Vocês podem ver Que tem horas que Quando acabou o Vissat ali O cara soltou o AV bem na hora, mano Com certeza aí o AV Acabou me ajudando nessa hora E não sei como que eu não morri, cara O cara errou todos os tiros em mim ali Acabei conseguindo fugir ali Essa gameplay, cara Não era pra ter pego nuclear, velho Teve outras gameplays mais fáceis Que eu acabei morrendo E nessa daí Eu consegui pegar o nuclear, velho Vai entender Por isso que eu digo, cara Nuclear nem sempre depende de habilidade Depende muito da sorte, cara Quem é jogador de COD Quem pega nuclear Pode confirmar isso aí Que às vezes tu não precisa de habilidade Pra pegar o nuclear, cara Tu precisa de muita sorte, mano E felizmente Nessa gameplay aí Eu consegui ter sorte Consegui pegar Esse nuclear E quase um 50 a mais também, né, mano Matar 49 no TDM Já é complicado E ainda mais de suporte, tá ligado? Eu também dei sorte Que meu time também não matou tantos, né, mano Então Isso favoreceu bastante Pra me pegar o nuclear E uma coisa que eu acho Que me ajudou mais, cara O fato de Eu não ter prestado atenção Quando eu peguei O brutal, cara Nessa gameplay que eu falei Pra vocês que eu perdi o nuclear Por 3 kills Eu fiquei muito nervoso Quando eu peguei Quando eu vi a medalhinha do brutal, cara E nessa gameplay aqui Eu não vi, cara Apareceu ali agora a pouco Eu tô vendo agora, né Porque eu tô assistindo aqui Pra gravar pra vocês Mas durante a jogatina Durante eu tava jogando Eu não prestei atenção, cara Tipo, eu vou matar esse cara agora Acho que esse aí é o É o número de 29 kills E daí eu vou apertar o select Não é o A gameplay não gravei ao vivo, tá Na verdade eu tinha gravado O problema é que o Cher cortou ela Então eu gravei do Teeter Mas na mesma hora Eu apertei o select Pra ver quantas kills faltavam Eu vi que faltava um kill só, mano Aí eu fiquei nervoso Mas aí sorte que eu tava usando consciência Eu consegui escutar Os passos daquele inimigo ali Que tava vindo Consegui pegar o nuclear Já soltei mais aí Mais um heart aí também Que com certeza ajudou demais, né Cara, vocês estão ligados Que eu não costumo Jogar com streak assim Eu gosto de matar bastante Então por isso Eu gosto de De usar o Raps Cara, eu acho muito mais legal, velho Fazer os caras regar Soltando o Raps Soltando o helicóptero Soltando a porra toda nos caras Do que pegar nuclear, mano Então por isso que eu gosto De usar streak letal Também porque Mata muito, né Cara, eu gosto É, eu gosto de matar, cara E de suporte também O foda é que O teammate rouba muito a kill, cara Como eu falei, velho Tive sorte nessa gameplay De os caras do meu time também Não roubar Bom, galera Bom, galera Eu queria pedir pra vocês Antes de encerrar a gameplay aqui Que vocês acessem aí O primeiro link Da descrição, gurizada Muito importante Se vocês não viram Eu postei um vídeo aí Hoje de manhã Anunciando a nova parceira Do canal A Game in Alta Eu peço que vocês Vão lá e curtam a fanpage Nem todo mundo de vocês Foi lá e curtiu ainda Então, galera Eu quero fazer um sorteio Do COD desse ano, cara Em mídia física Pra vocês, mano E só vai ser possível Se eu conseguir aí Manter a parceria Que daí quem cederia o jogo Pra nós Seria da parceria, cara Então peço que vocês Vão lá e curtam a fanpage O primeiro link Aqui da descrição Que vai ser muito importante, cara Já tá com 60 e poucas curtidas lá Não sei Quantas curtidas Tá nesse exato momento Mas Vai ser muito importante A colaboração de vocês Aí também E também peguei A Final Kill, cara A gameplay já tá acabando Vocês tão vendo aí Então era isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a iniguação Do vídeo E do canal E me deixem um comentário Que vocês acharam Desse vídeo aqui, beleza? Então era isso aí Valeu Falou